Mora, Tropicana! Verdade, tudo bem. Tudo vai ser ótimo, Olga. Convistado. Tá, Olga, mais uma vez. Um, dois, três. Oh, Recife, Recife. Morno. Morno de verdade. Você queria ir para a Sibiria? Espera aí, Sérgio, espera aí. Não tem vídeo, Sérgio. Oiê, você não está entendendo o que está acontecendo? Estamos juntos, nem eu. Então, agora eu vou explicar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rocinha, que estuda português. Sim, desde que eu cheguei no Brasil, eu ouvi na todos os lugares a música do Alceu Valencia. Não dá para nem ouvir. Ela é só, simplesmente, toca na todas as esquinas. É uma coisa muito nacional no Brasil, em qualquer região. Mas, no começo, é claro que eu não sabia quem canta. Eu nem falava português. Não poderia entender nem as letras, nada. Mas, eu já poderia sentir aqueles vibrações mágicas que transmitem essa música, gente. É como se fosse a alma brasileira cantando, né? Não poderia faltar o vídeo sobre isso no meu canal. Eu fiz... Nossa, eu me apaixonei completamente com uma música, La Belle des Jours, Anunciação. Na verdade, é claro que minha preferida é a Morena Tropicana. Mas, deixe para lá. E para lá, e para lá. Então, eu fiz vídeo, descobri as letras. Um pouquinho, é claro que eu me apaixonei, porque é muito lindo. É muito profundo. É muito tocante. Você mesma não sabe... Se você mesma não fala português, você não sabe alguma história anterior da música, você se sente a parte disso. Tem algumas forças inexplicáveis lindas. E o que aconteceu, sabe, é... O próprio maestro viu a mão no vídeo. Nessa. Ao seu valência, sim. E ele me mandou mensagem convidando para o show dele. Para ver e sentir essas energias na verdade. Na realidade. No show mesmo. Mas, quando ele me escreveu, eu estava na Rússia. Foi meio bagunçado tudo. Depois, eu já estava planejando para voltar. E, claro, que para o Brasil. O próprio Alcão Valencia te está convidando para o show, para o encontro. Acho que eu poderia voltar mesmo do Marte. Já, já. E isso foi o momento quando eu queria ter um teletransporte de verdade, gente. Sabe aquele momento na sua vida, quando você quer... Teleportar, teletransportar, telemudar, né? Agora eu já voltei, como você sabe. E estava preparando a minha viagem para o Nordeste. Para o ano novo quentinho na praia. Cheguei chegando. E me recebi diretamente. Esse homem maravilhoso. Essa pessoa grande. Me convidou para o almoço. Almoço com o Alcão Valencia. E a família dele toda. Na casa dele. Pelo amor de Deus. Não estou dormindo. Alguém precisa fazer o seu... Parece que não. Parece que tudo de verdade. Não tem tempo explicar. Não tem tempo para nada. Minha gente, a gente tem que me arrumar direitinho. E bora para esse evento. Eu já me preparei bastante para o encontro. Ouvi várias outras músicas. Aprendi outras histórias. Assisti algumas entrevistas, né? É sempre bom ser um pouco mais ligada, né? Curiosidade, nota 10, tamanho família. Quase quebrei. Tevei, tal ansiosa. Na verdade, tudo bem. Tudo vai ser ótimo. Eu estou super animada. Por isso, tantas emoções, né? Não todos os dias. Só canto esses almoços com o Alcão Valencia. O Alceu me mandou o seu endereço. E sabe o que me realmente chocou, gente? Que ele mora em Alinda, super pertinho para o Recife, na próxima cidade, na rua central, super aberto. Como eu poderia explicar para vocês? Eu acostumei que na Rússia as celebridades moram. Ninguém sabe onde. É quase impossível reconhecer, descobrir, encontrar uma celebridade na Rússia. E os políticos, na verdade, também. Porque eles moram atrás dos sete morros, atrás dos cem mil, alguns fechados. Não tem aquele sentido que eles são do povo, que eles são nossos, que eles são mesmo as pessoas como a gente. E eu achei isso tão fofo e tão simples e tão carinhoso que ele me simplesmente mandou o endereço falando que Aqui todo mundo sabe onde eu moro. Eu achei coisa única. Eu não sei se é comum no Brasil, mas eu não sou na Rússia. Eu acostumei com isso, né? Que as celebridades sempre moram com um monte de algumas guardas. Eles se escondem, tem paredes grandonas, algo assim. Mas eu chequei na internet, tem no YouTube vídeos da casa do Alceu em Alinda, onde ele canta na sacada, onde ele deu entrevistas, falou com as pessoas. Nossa, que coração que, tipo, ele é para todos. Provavelmente por isso ele é tão famoso, né? É muito bom. É muito bom. Eu estou super ansiosa para saber quem é esse homem Alceu Valencia. Agora, sem piadas, temos que me arrumar, minha gente. Por quê? Imagina você vai para um encontro com o Alceu Valencia. O que você vai vestir? O que você vai me recomendar? Essa camiseta? Incrível, mas acho que um pouco demais, né? Homenagem com entrega para a casa. Não, tem que ter alguma coisa mais simples, alguma coisa humilde. Não sei, isso. Temos alguma coisa assim. Alguma coisa assim? Ou podia ser vestido branco? Não, ele vai pensar que eu misturei nosso encontro com uma revelião, né? Estava pensando neste vestido. Mas alguém me falou que eu só pareço uma cigana com isso. Colorido demais, né? Agora estou super curiosa sobre outra coisa. Fala para mim nos comentários se você teria um encontro com alguma pessoa famosa do Brasil. Por exemplo, com o Alceu Valencia. O que você iria perguntar ele? Sempre tem essa curiosidade. Como você criou aquela música? Qual a história era na verdade? Com certeza vocês têm alguma curiosidade que vocês queriam perguntar. Fala nos comentários, eu sou super quero saber. Bora chamar o táxi e vamos. Ai, minha gente, estou super ansiosa e animada sempre, né? Não sei nem o que esperar desse encontro. Mas no mesmo tempo eu sou bem calminha. Eu me sinto como eu estou indo para visitar o meu parente longe ou distante. Ou perdido. Pode ser o meu parente perdido, né? Eu não estou atrasada. Eu não estou atrasada, tudo bem, né? Tudo bom. Febre, febre, febre. E como vocês sabem, com os regras dos russos, eu não posso ir para visitar a casa de alguém sem nada. Não dá para ir com mãos vazias, né? Então a gente tem uma lembrancinha aqui. Não, não é só sacola. Dentro tem alguma coisa. Ah, bom, então assim sim. Por acaso, uma minha amiga estava voltando da Rússia e ela me trouxe uma coisinha. Sim, eu sei que é clichê demais, né? Mas é coisa de qualidade. Realmente boa. E eu sei que os brasileiros gostam. Não sei se é o seu baby ou não, mas lembrancinha. 2.000 anos depois. Chegamos, chegamos, a linda e linda. Eu cheguei e a casa é já esse mesmo. Isso, azulinha com branco. Eu estou preparada, né? Para encontrar nosso querido Alceu. Olha para meus cabelos. Isso chama emissão e eletricidade. Bora. Eu estava falando para você que a Olinda é muito linda cidade, a música sua é ótima e você falou gás. Mas eu consigo entender isso. Sim, você falou. Olinda e eu, tá? Tá. Você bebê? Tá. Vodka. Vodka? Vodka. Rusca é vodka. Olha, Mayakovsky. Ele diz o quê? É melhor morrer de vodka do que de tédio. Nossa! É o melhor remédio. Qua, 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 qua. É verdade. Tem aquela música do Gal Costa com as letras de uma das poemas dos Mayakovsky sobre amor. Mas se alguém lembrava e exatamente alguma frase do Mayakovsky? Você pode dizer primeiro. Não, não, não. É, 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 é. É, 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 é. E você já estava em Moscou? Não. Mas eu ouviu, que você viu em Moscou? Sim. E como foi em Moscou? Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate com o sacou. Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate com o sacou. Parecia até um frevo, naquele vai e não vai. Parecia até um frevo, naquele cai e não cai. Parecia até um frevo, naquele vai e não vai. Parecia até um frevo, naquele cai e não cai. Vem cá, Cossaco. Cossaco, vem agora. A dança do Cossaco não deixa o saco fora. Vem cá, Cossaco. Cossaco, vem agora. A dança do Cossaco não deixa o saco fora. Quando eu estava esperando esse encontro histórico, eu estava preparada para qualquer coisa. Mas não para... Esse é um homem talentoso também nas línguas e já fala russo. Você está ensinando. Ficuznaya. Ficuznaya, hoje é ficuznaya. Como se chama? Caldinho de feijão. Meu primeiro caldinho de feijão. Eu não esqueço o jota totalmente, né? Olha, essa casa daqui, eu não sei fazer negócio não, mas tudo que eu olho... De quanto era essa casa aqui? Um milhão de reais. É lindo. Olha, um milhão de reais significa um apartamento porreca do Rio de Janeiro. Olha. Casa da... O que tem aqui dentro agora? Não, isso é tudo ateliê. O cara comprou... Não, a gente sabe que é artesanato. O cara comprou um rapaz que vendia redes, foi... Comprou o negócio e botou o negócio para ele de artesanato. Aqui é o observatório. Está vendo? Planetário. Ah, sim, entendi. Agora eu tenho uma pequena excursão na Linda com guia provavelmente mais caro da cidade, né? Mais lindo. Dá. Dá. Eu estou todo arrepiado. É uma energia muito gruda ainda. É conectada demais. Meu filho mora aqui, ó. Júri, ó. Muita macio. Cheguei, voltei. Agora eu vou puxar a corda. Nossa senhora. Tudo isso foi na verdade. Isso tudo foi na verdade. Meu Deus. Ai, minha gente. Agora não tem ninguém. Só vocês e eu. E agora eu vou cantar para vocês todos os segredos do Alceu Valencia. Desse encontro como foi na verdade. Então, prepara seus sorrelhos de gato. Vou cantar tudinho. Na verdade, o Alceu Valencia é... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... O quê? Fala logo! Ele é mágico. Eu não sei exatamente uma palavra qual poderia representar ele completamente. Entre todas as pessoas nesse mundo que eu já tinha experiência para falar, encontrar e tem algumas, ao menos, pequenas conversas, Ele tem uma energia muito especial. Sabe, né? Aqueles tipos de pessoas que tem uma aura especial. Que quando você encontra ele, você entra nessa aura e tudo fica até com outras cores. É muito raro, possível, encontrar as pessoas assim na sua vida. É uma sorte para ter possibilidade para... Não porque ele é celebridade. Mesmo como ele é por dentro. Como ele é como uma pessoa. Nossa, ele é aquele fenômeno sobre quem você poderia escrever um livro, ou ter um filme, ou vários filmes. Porque a personalidade dele é muito forte. Dá para sentir. Mas, no mesmo tempo, é super leve e tranquila. Como algum leve vento na praia. Entre muito sol e aqui aparece esse ar d'água. É claro que eu não entraria na casa dele própria já estar sem câmera gravando tudo. Mostra para mim tudo o que eu tenho aqui, né? Com certeza isso era um pouco rude, né minha gente? Mas eu queria tanto dividir com vocês esse encontro. E eu tinha a sensação que tudo vai rolar. Que a gente vai ter ótimo tempo. Tudo vai conectar certinho. E por isso eu peguei a minha pequena câmera na minha bolsa, só no encaso. Você vai precisar, né? Sem pressão. Você vai rolar, eu vou gravar. Eu estava pensando. Afinal, quem dono é ele? Ele que me convidou. E o que aconteceu no final? Ele mesmo me pediu para gravar. Não acredito. Ele me pediu gravar, ensinar ele russo, fazer junto selfie, gravar alguns vídeos engraçados juntos no celular. Isso eu não esperava. Então, como foi? Eu cheguei para a casa dele, para aquele casa que tem no YouTube os vídeos. E sim, dentro tudo está como nesse vídeo. Tipo, ele não prepara alguma quarta específica, só para gravar entrevistas, só para os jornalistas. E na outra parte da casa, ele mora na verdade. Não! Isso é a casa. Tudo assim lá. Desde o início, quando eu entrei na casa, lá toda a família já estava. E eu, tipo, como cheguei e as pessoas já me conheceram. E eu, tipo, já conheci eles. A gente começou a falar tão rápido, a conversa rolou tão livre, tão naturalmente. Cinco minutos depois, aquela mulher maravilhosa, Yane, a mulher do Alceu, nossa, e uma amor, pessoal. Ela me ofereceu uma excursão em casa. Mostrou tudinho como se fosse eu estava morando, morar, se eu moraria lá. Se eu pretendia para morar lá, alguma coisa assim, tipo, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui todas as fantasias do Alceu, aqui isso, isso. E tudo foi tão aberto e tão lindo, porque lá a casa é realmente casa histórica. Sabe, essas casas de Olinda, autênticas, eles são dentro como se fosse um museu. Como algumas sacadas de madeira, tudo e tão organizado lindo. E monte das artes. E realmente parece mais como um museu do que a casa. Nunca estava numa casa assim, como um museu. Tem pintora absolutamente diferentes tipos das artes. Algumas figurinhas, figuras, algumas coisas sobre o Nordeste, sobre a música, sobre o Alceu, sobre alguma arquitetura nordestina. Não tem nada tipo, ah, ouro, diamantes. Não. É casa e casa. Alofadas, rede, tudo tipo, como se fosse qualquer outra pessoa, gente. Então, a casa foi ótima, a gente falou, fiz um monte de piadas, eu deixei o meu presente. E a gente saiu pra almoçar. Eles escolheram um restaurante, foi alguma coisa local lá no Alinda. E isso foi muito legal. Porque a gente estava indo para esse restaurante a pé. Foi super pertinho, tipo, 5 minutos, 10 minutos. E isso foi uma precessa super interessante, gente. Sem alguma preparação específica, guardas, algumas, carros. A gente estava indo pela rua, como qualquer outro morador da cidade. E foi super fofo. A gente estava passando e alguém da janela estava falando pra nós. Oi, oi, gente, tudo bem? Olá, oi, tudo bom? E o Alceu e a família estavam me introduzindo pra todos. Tipo, olha, esse é o Olga, o Sinha, nossa amiga. E foi possível perceber como que eles são, não se separam com as pessoas da cidade. Eles agem, toda família, absolutamente normal, leve e livre. E esse dá tanto charme para eles, gente. E um respeito grande. Quando o artista realmente merece respeito. Quando ele não esqueça nunca. Pra toda a vida dele, ele lembra que ele é, mesmo como todas as pessoas. Ele ama, tipo, o povo do coração. Eu acho que isso me dá pra entender até mais porquê. Porquê Alceu e tal amado pelas pessoas, pelos brasileiros aqui. Então, mas agora é sobre o Alceu. Como que ele é? Como uma pessoa. Sem câmeras, sem entrevistas e sem jornalistas. Honesto, cansado, um pouco cheio de comida, falando sobre alguma coisa aleatória. Ele é super aberto, ele é super leve, ele é realmente um filósofo, pensador. Ele ama falar e ele faz isso muito, sabe? Gostoso. É gostoso de ouvir ele. Incrível como ele pode apoiar quase qualquer assunto. Ele me explicou toda a história de Olinda, de Recife, do Pernambuco, das pernambucanas, das territórias, do Nordeste em geral. Ele sabe tanta coisa da história. Depois, a gente estava falando sobre a Rússia. Ele foi realmente super curioso. E sabe, isso não é aquela curiosidade que você pergunta a alguém só para agradar. Ele apoiou a conversa. Ele mostrou tudo o que ele conhece. Falou sobre os planos, os sonhos também visitar a Rússia. Falou do São Petersburgo. Isso foi muito honesto. Ele mostrou realmente curiosidade por aprender algumas coisas em russo. Várias vezes durante o dia ele me pediu e eu estava uma professora por enquanto para o próprio Alceu Valencia, gente. Ele é histórico, guia, músico, pessoa do arte. Ele é poliglota, ele falou em francês várias coisas. Foi tão gostoso para ouvir. E ele é um talento com piadas. Ele estava fazendo piadas muito, realmente muito livre. Inspirado. As vezes quando o assunto estava levando já muito, muito a sério. Ele falou alguma coisa e mudou de humor de todos na mesa imediatamente. E agora eu vou falar um segredo, que realmente como ele conquistou o meu coração. Não para uma segundinha, não para um momento. Ele não tentou fazer alguma coisa específica para fazer as pessoas se agastarem. Ele era como ele é. Isso é isso. E você sabe aquele sentimento quando a pessoa não faz nada específico para... Olha como eu é legal. Nesse momento, você realmente começa a agastar a pessoa. Você veja claramente que ele não tenta fazer nada específico. Quando a pessoa é realmente natural, isso pega muito mais forte. O que eu totalmente não esperava é que ele vai fazer tantas piadas com câmera e pedir para gravar tudo isso. Eu estava pensando que não sei. Pode ser que ele já estava cansado dos paparazzis, alguém que tenta tirar fotos até quando ele não quer ou alguma coisa. Mas não, ele brincou bastante. É muito incrível encontrar uma pessoa famosa que você se acostuma a ver só no palco, isso e isso, e descobrir o que tem atrás. E eu estou super feliz em ver o que eu encontrei lá. Porque lá, atrás dessa pessoa cantando no palco, é um mundo inteiro. E muita mais gente. Tantos conhecimentos, tanta leveza, tanto charme, toda essa abertura, essa alma aberta, grande, carinhosa. Que realmente amor e paz, sabe, né? Ele tem essa aura, que tem a calma e ela melhora o humor automaticamente. E também não sei porquê, mas ele tem inexplicável cabelos macios. Eles são tão, tipo, fofos e macios. Eu não poderia me segurar e taquei uma vez. Eles são muito macios, gente. Não sei o que ele faz, mas... Eu me sinto uma princesinha que visitou um bal de verdade. Na verdade, toda essa magia do Alceu é que ele é mesmo como qualquer nós, mas com uma aura específica. Que ele cria mesmo sem querer. Só naturalmente. Oi, Pernambuco. Oi, Pernambuco. Qual a próxima aventura que eu vou ter aqui? Provando comidas pernambucanas, vlog do Recife, das algumas praias perto. Fala nos comentários quais tipos de vídeos vocês querem dessa viagem. E a gente vai encontrar lá nos próximos vídeos. Fala nos comentários tudo o que você achou sobre isso. Bora bater papo, vou responder suas perguntas. E até a próxima. Beijo no coração, minha gente. Eu quero o teu sabor. Oi, 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 oi. Oi, morena, troficante.